Temos diversos pontos que estão sendo objeto de discussão, nós temos aqui na verdade quatro grandes eixos. O primeiro é a simplificação do dia a dia do empresário, a simplificação das normas que disciplina a legislação empresarial. A legislação empresarial brasileira hoje ela maltrata o empresário, ela impõe ao empresário brasileiro uma série de exigências burocráticas, anacrônicas. Então o primeiro eixo é eliminar toda essa burocracia, eliminar essas exigências que não tem sentido, ficar só os controles que são realmente necessários. O segundo eixo é a modernização da legislação empresarial. Hoje o empresário tem que manter toda a sua documentação jurídica em papel, quando já é possível termos, com toda a segurança jurídica, a documentação empresarial sendo confeccionada apenas em meio eletrônico, com economia de custos, com uma aptitude até de sustentabilidade ambiental. O terceiro eixo diz respeito ao aumento da segurança jurídica. Hoje o empresário ele acorda, ele dorme imaginando que ele tem uma certa obrigação, que ele assinou certos contratos, quando ele acorda ele tem outras obrigações, outros contratos, porque um juiz vem e faz uma interferência indevida no contrato, mudando as relações contratadas. E o quarto e último eixo consiste numa mudança de alguns equívocos que nós encontramos na legislação, equívocos conceituais, equívocos de soluções legislativas, que de tempos em tempos a elaboração de um código permite. Porque ao longo dos anos as leis são feitas por diversas pessoas, com enfoques diversos, e elas vão ficando inconsistentes entre si, e isso é prejudicial para a dinâmica dos negócios. Então o último eixo é da sistematização das normas do direito comercial. Obrigado. Obrigado.